Tem um feriadão pela frente, mas o crime não descansa não. Quem foi que disse que eles folgam? Foga não, meu filho. E a lista de finados, infelizmente, só aumenta. A quantidade de famílias que vão chorar nessa terça-feira não tá de brincadeira não. Entre os vários casos que a gente ainda vai trazer no Cidade Alerta de hoje, a gente destaca a morte de dois jovens no Mondubim. Esse fato foi hoje. Acontece que antes de serem assassinadas, as jovens passaram por um verdadeiro interrogatório. Interrogatório esse que foi filmado. Quem vai trazer detalhes dessa ocorrência é a repórter Amanda Abdala. Inclusive a polícia já sabe o que motivou esse crime bárbaro. Será, hein? Quem vai responder essa pergunta pra gente é a Amanda Abdala, que já está ao vivo. Boa noite, Amandinha. Que história, que imagens fortes. Quais são os detalhes, Amanda? Quais são as novidades acerca desse caso? Boa noite, Izzy, a todos que nos acompanham. Bom, como você falou, um vídeo que foi gravado por um morador mostra o que essas jovens passaram. Ana Júlia e Ana Luíza. Elas estavam no bairro Mondubim. De acordo com alguns populares, elas teriam roubado. Então elas foram cercadas por moradores. Um popular gravou esse momento em que acusam as duas mulheres de terem roubado. Mas elas negam o crime. Logo depois, começou a circular, começaram a circular nas redes sociais, vídeos, em que as jovens, em que as mulheres se apresentam. Elas falam o nome completo, alguém ordena que elas façam isso e digam onde moram. Elas moravam no bairro Parque Santana e Marapolpa. Minutos depois, a polícia, através do CIOPES, recebeu a informação de que dois corpos de duas mulheres foram encontrados em um terreno particular que fica ao lado da Lagoa do Mondubim, próximo ao local onde as jovens estavam sendo cercadas por populares. E a polícia acredita que também foi nesse local que elas foram interrogadas, possivelmente por pessoas que fazem parte de uma facção criminosa. Bom, a polícia suspeita que elas tenham sido assassinadas, as duas jovens, quando a polícia militar chegou no local, confirmaram que se tratava de Ana Júlia e Ana Luísa. O departamento de homicídios e a perícia forense foram acionadas até o local, fizeram uma vistoria, conversaram com as pessoas que estavam nas proximidades. Mas conforme os vídeos que já estão circulando nas redes sociais e através de algumas informações que foram passadas, o departamento de homicídios acredita que elas tenham sido assassinadas porque elas moram em bairros que fazem parte, que são dominados pela facção rival. E uma ordem que é dada pela facção que domina o bairro Mondubim é que quem rouba na área, tanto no Mondubim como na Vila Manoel Sátiro, é para ser morto. Se caso as pessoas que cometeram o crime, não cometeram o roubo no caso, não pagarem pelo crime cometido, a pessoa que se negou a matar as pessoas que praticaram o assalto, roubo na região, deverão ser mortas no local. Então a polícia acredita que elas tenham sido assassinadas por esse fato, por estarem no bairro Mondubim, uma área que é dominada pela facção rival, e também por terem roubado no bairro onde não é permitido isso. Eu quero que a Amanda continue na tela comigo e eu quero agora o vídeo com o áudio. Solta a produção. Meu nome é Ana Luíza de Ardão Alexandrino, moro próximo ao Detran, lá no Rússio, condomínio Lagume, próximo ao Detran do lado é um lanchonete, não sou roubida por nada. Sou prostituta, pode gravar minhas tatuagens. Meu nome é Ana Júlia, eu é passado com a gente. Teu nome completo, onde tu mora, como tu é conhecida. Do Santos Melo, moro lá no Parque Santana, sou conhecida como Júlia. E apelido não, tu? Também. Fica à vontade, homem não triste nela não, mas a mulher que quiser bater para bater. Chama, tá no nome? Ei, bate não, bate não, bate nela não. Bate não, homem não bate, mas a mulher que vai bater para ficar à vontade. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Amanda, nós mostramos dois momentos os quais você já narrou. O primeiro momento em que as meninas foram capturadas, suspeitas de roubo na região, inclusive um dos rapazes fala, homem não bate, mas a mulher que quiser bater, fique à vontade. Já começou daí, o tribunal já começou daí. E aí depois as meninas são levadas para um outro ponto, que você também narrou, e aí elas dizem o nome, se tem apelido, se não tem, e aonde moram. Isso só retrata, Amanda, que as leis aplicadas pelo crime organizado, as leis estão cada vez sendo mais cumpridas. E isso retrata a fragilidade do Estado diante de mais uma imagem que a gente mostra, a impressão que eu tenho é que saiu do controle. E que qualquer outra pessoa pode ser a próxima vítima nas próximas horas. Pois é, Isis, onde tem omissão do Estado, o crime comanda, foi o que aconteceu com essas jovens. Até o momento ainda não tem comprovação, comprovação se elas estariam realmente roubando no bairro. Mas pelo fato de morarem em uma área que é dominada pela facção rival, e ultimamente, inclusive já fizemos várias matérias sobre essas brigas entre organizações criminosas, principalmente por disputa de território, A polícia civil, através do departamento de homicídios, não descarta essa possibilidade, que elas tenham sido assassinadas porque estavam no local errado. Quer dizer, ali naquele primeiro momento em que elas estavam acuadas no chão, as pessoas que estavam ao redor entenderam o quê? Que elas foram pegas ali em situação de roubo. Mas nem mesmo a polícia conseguiu confirmar essa informação. Provavelmente seja pela questão territorial. Inclusive, Amanda, nós buscamos, através da assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, uma nota, mas até esta data, são 6h14, nós não obtivemos resposta ainda. Por quê? Porque, é claro, está no calor ainda da ocorrência, do levantamento de informações, mas a gente vai aguardar. Amanda, se você tiver alguma outra informação referente ao que possa ter motivado, de fato, essa situação, você volta com a gente. Combinado? Combinado isso. Pronto, Amandinha. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a Amanda volta. Se nós tivermos a atualização desse caso, a gente vai trazer. Então, deixando claro aqui. Essas duas meninas, elas foram capturadas. Não se sabe se, por qual razão, se estavam roubando na área ou se foram capturadas ali porque foram identificadas como não sendo moradoras da região. depois passaram por todo esse interrogatório e acabaram sendo assassinadas a tiros. Esse fato ocorreu hoje no bairro Mondubim. Está no calor da ocorrência. As investigações estão sendo feitas nesse exato momento, ou melhor, desde quando a polícia foi acionada para esse duplo homicídio. E é claro que todo mundo quer respostas. Agora, a gente fica pensando aqui na situação da família. de receber um vídeo, como vídeos, né? Porque não foi só um, são vários, referente à situação em que essas meninas se encontram. Repito, ninguém sabe dizer o que aconteceu para que elas tivessem sido capturadas. Aqui já foi num outro momento, na hora que elas já estavam sendo interrogadas. Antes disso, elas estavam acuadas no chão e os homens que lá estavam não permitiam que ninguém as agredisse. O rapaz tentou agredir. É aquela circunstância que a gente sempre mostra aqui. uma senhora olhando, todo mundo assistindo aí essa situação, mas aquelas pessoas que ali estavam não sabiam o que que poderia vir a acontecer depois. E o que aconteceu foi morte. Tá aí a imagem desfocada das duas jovens que foram levadas para uma área de vegetação e foram assassinadas. Aí já foi uma foto retirada aí das redes sociais e enviadas aqui ao nosso WhatsApp. E a polícia, claro, tentando montar o quebra-cabeça para saber respostas. do quebra-cabeça a polícia. Eu vou deixar e eu vou deixar e eu vou deixar o quebra-cabeça.